Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como determinar o número de estágios numa extração multi-estágio através do método gráfico de Hunter Nash. Antes de entrar no procedimento, é importante a gente rever a questão de conceito. O que ocorre numa extração quando a gente mistura uma alimentação F com uma corrente S, dissolvente? Essas correntes vão sair, considerando que a gente não tenha reação entre esses componentes, a gente vai ter uma corrente M que vai ser a soma dessas duas correntes de entrada, alimentação e solvente. Quando atingiu o equilíbrio, a gente viu numa extração simples, de único estágio, que a gente vai ter, ao final, uma corrente de refinado em equilíbrio com uma corrente de extrato. Acontece que quando a gente tem um extrator multi-estágio, de estágios múltiplos, a gente vai ter N estágios e a gente precisa quantificar esses estágios. Como é que a gente faz isso? Essa é a grande questão. O que a gente tem dentro de um extrator? Se a gente pegar uma coluna de extração, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 N estágios. E a gente vai ter, em cada estágio, é importante a gente lembrar, que cada corrente que sai do estágio, ela vai sair em equilíbrio. Então, a corrente de refinado que sai no final, no estágio 1, R1, vai sair em equilíbrio com E1. No estágio 2, a corrente R2 vai sair em equilíbrio com E2. E a gente tem isso em todas as etapas. A gente viu que essa corrente de mistura, M, ela é um ponto que vai estar localizado sobre a reta SF. Isso dentro do gráfico ternário, diagrama ternário. Então, esse ponto M, a localização desse ponto M, esse ponto M vai apresentar uma composição que vai apresentar uma representatividade aqui dentro. Onde é que a gente encontra, onde é que a gente determina esse ponto? Isso é feito através de um balanço de massa e de componente. A gente sabe que o ponto M é um ponto que vai estar sobre essa reta, ele é um ponto colinear aos pontos SF, independente do diagrama que a gente utilize. E a gente viu também que as correntes de refinado e de extrato que são formadas, elas também passam pelo ponto M. Acontece que agora a gente vai ter mais de um estágio. Então, a gente, ao invés de considerar apenas R e apenas Z, a gente vai ter a corrente R1, que é a corrente de saída, e a corrente EN, que é a corrente de saída de extrato. A gente tem R1 e EN. Nesse caso, é importante a gente ter conhecimento do seguinte. Eu falei que correntes que saem de um estágio, elas saem em equilíbrio. Então, R1 vai estar em equilíbrio com E1. E1, ou melhor, R2 vai estar em equilíbrio com E2. EN vai estar em equilíbrio com RN. A gente vai ter essa consideração. Índices iguais são correntes em equilíbrio. Acontece que, se a gente for considerar as correntes de passagem, o que são as correntes de passagem? São as correntes que estão em um dos lados do estágio. Então, a gente tem aqui, isso daqui são correntes de passagem. A diferença entre as correntes de passagem, elas são iguais considerando o mesmo estágio. Ou seja, a diferença entre S e R1, ela vai ser igual à diferença entre E1 e R2. No estágio 2, a diferença entre E1 e R2 vai ser igual à diferença entre E2 e R3. E isso se mantém constante em todos os estágios. E daí surge o delta, que é o que vai ser a nossa referência na determinação gráfica do número de estágios. Então, esse delta é um valor constante que se mantém em todos os estágios. Ele é o que vai dar o referencial da nossa linha de operação no gráfico. Agora, como é que a gente utiliza essa referência para traçar o número de estágios graficamente? Primeira coisa que a gente faz é a gente vai ter um problema de extração em múltiplos estágios. A gente necessariamente vai conhecer a composição da corrente S e da corrente F, que é da alimentação, F da alimentação e S, o solvente que vai ser alimentado para extrair o determinado componente de nosso interesse. A gente também vai ter conhecimento, por exemplo, aqui eu estou considerando que a gente vai conhecer a composição do meu refinado final. Então, o R1 que vai sair lá no final da coluna, ele vai precisar ter uma composição, uma pureza de tantos porcento, uma composição X do componente que eu estou considerando. Se eu conheço essa composição, determinando o ponto M, que vai estar em um lugar aqui, sobre essa reta, lembrando que o M é colinear, automaticamente a gente determina o ponto onde se localiza a minha corrente de extrato que vai sair dessa coluna. Então, determinando a localização dessa corrente, a gente define qual é a composição dessa corrente de extrato. Então, o procedimento aqui é o mesmo em relação à extração simples. Agora é que vai entrar o delta. O delta, como é que a gente faz para determinar o delta? O delta é um valor constante, ou seja, todas as linhas de operação vão passar por esse ponto. Agora, como determinar o delta? A gente une aqui R1 ao ponto S e a alimentação ao ponto EN. Essas duas retas vão se encontrar em um ponto que é o ponto delta. A gente vai chamar de ponto delta. A partir daqui, vai sair uma reta que corresponde à reta de operação que vai passar por cada corrente de refinado e vai me fornecer um determinado valor de extrato. De que maneira a gente faz isso? Então, a gente definiu o ponto delta. O ponto R1, a gente referente ao balanço global, ele vai estar associado com a corrente EN. Só que no estágio 1, R1 vai estar em equilíbrio com E1. E isso é definido através da linha de amarração, a linha de união. Essa linha, a gente encontra no gráfico, a gente constrói essa linha, vai me fornecer E1. A gente liga, o delta vai passar por E1. A gente tem aqui a mesma linha de passagem, a mesma corrente de passagem. Vai me fornecer automaticamente R2. A minha linha de operação seria a diferença entre as correntes de passagem. R2, por sua vez, vai estar em equilíbrio com E2. E isso é feito novamente através da linha de união. Então, mais uma vez, a gente traça uma reta partindo do ponto delta, passando pelo extrato E2, definimos R3. Então, aqui, corrente de passagem. R3 e E2 é corrente de passagem. Só que R3 vai sair em equilíbrio com, nesse caso, fazendo a ligação da linha de união com EN. Nesse caso, a gente teria finalizado o número de estágio suficiente para obter essa extração. Então, o número de estágios, bastaria a gente contabilizar o número de linhas de união. Nesse caso, a gente precisaria de três estágios para promover essa separação do exemplo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?